E você virou, outro dia eu estava lendo aqui um artigo do nosso colega, o Ted Bear, que é membro do Interamerican, e ele contestando o direito que o Estado de Nova York tinha de legalizar, entre aspas, o casamento gay. Porque ele mostra que isso fere a Constituição, não só fere a Constituição americana, como realiza um dos objetivos primordiais do movimento revolucionário mundial, tal como se expressa ali no capítulo 2 do Banifesto Comunista, quer dizer, a destruição da família. Então a destruição da instituição familiar é um objetivo permanente, por assim dizer, do movimento revolucionário. Então, o Ted Bear tem toda razão no que ele está dizendo ali, o artigo está muito bem escrito, formidável, mas eu tenho algo a acrescentar, que depois até eu não vou falar, só não, eu vou escrever também. Isso aqui é importante, vocês têm que meter isso na cabeça. Normalmente, quando você vê essas bandeiras levantadas pelo movimento revolucionário, como o gayzismo, o feminismo, o sexo livre, o caralho aquata, sempre aparecem pessoas do outro lado indignadas, defendendo os seus valores e argumentando, e frequentemente até levando a melhor na discussão. Mas, se leva a melhor na discussão, por que o outro lado sempre acaba vencendo na prática? É por um motivo muito simples. Cabeça de revolucionário não funciona como as outras pessoas. Não funciona como ser humano normal. Isso quer dizer que toda bandeira que um revolucionário levanta, não é nunca, 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 um ideal literal no qual ele acredita sinceramente e que ele pretenda realizar. Nunca é isso. Está certo? O revolucionário muda de metas com a constância que muda mais de metas do que muda de cueca. muda do dia para a noite. Tão logo ele vê que aquela bandeira que ele está defendendo levou a pior na argumentação, ou está difícil de se realizar na prática, ele passa para o negócio contrário, porra. Às vezes não é nem sucessivo, às vezes é simultâneo. Ele defende uma coisa num país e a coisa contrária é no outro país. Como, por exemplo, na primeira metade do século XX, enquanto na Rússia eles promoviam a perseguição antirreligiosa mais sangrenta da história humana, matando cristão adoidado, para impor, vamos dizer, o ateísmo como doutrina oficial, ao mesmo tempo, no Ocidente, eles tentavam ganhar os cristãos pela lisonja e pela imitação imitação doce do discurso religioso. Então, dizia uma coisa aqui e a coisa contrária do outro lado. Conforme as conveniências de momento e de lugar, o revolucionário muda de posição com uma facilidade extraordinária. Por exemplo, quem conhece a história do Partido Comunista sabe que para você encontrar, por exemplo, nos anos 50, 60, se você queria encontrar uma família patriarcal tradicional rígida e hierárquica daquelas que aparecem em filme italiano, filme de siciliano, era só procurar um cara do comitê estadual ou do comitê central do Partido Comunista. Eram os pais mais autoritários, mais rígidos e mais moralistas que tinham. Por exemplo, você falar de gay para aquela gente, eles odiavam, tinham nojo. Olha, a posição do comunista perante o gaysismo, você pode encontrar nas obras do famoso doutor Wilhelm Reich, que é um apóstolo do sexo livre. Ele dizia o seguinte, o homossexualismo é uma perversão criada graças à alienação capitalista. E que, quando viesse a sociedade socialista, não teria mais viados no mundo. Ele dizia, você já viu alguém se levantar contra o doutor Wilhelm Reich? Não, ninguém vai falar. Não, ele era homofóbico. Não, de jeito nenhum. É um monstro sagrado, é uma vaca sagrada do comunismo, é intocável. Então, isso para vocês terem ideia de como era o moralismo comunista naquela época. E, ao mesmo tempo que os comunistas praticavam essa rigidez patriarcal dentro das suas famílias e dentro do partido inteiro, era assim, eles estavam fomentando o sexo livre, o gaysismo e o feminino no ocidente. Então, como é que você vai levar literalmente a sério essas bandeiras que ele levanta e achar que você pode derrotá-los na base da simples argumentação lógica? Quer dizer, o sujeito prega a destruição da família, eu prego a manutenção da família, eu ganho a discussão com ele e pronto, está salvo a família. Ora, porra, isso é muita ingenuidade, né? Veja, para você ver, tem dois pontos que é preciso lembrar para que se entenda como esse tipo de combate, vamos dizer, literal e mecânico, a mera oposição de ideal a ideal, não funciona. Então, no próprio trecho que o Ted Bear cita do Manifesto Comunista, Karl Marx diz que a família burguesa será extinta automaticamente com a abolição da propriedade privada, porque ele acredita que a propriedade privada é o único fundamento objetivo da família. Não é, nós sabemos que não é, mas ele achava que é. Então, ele achava que abolindo a propriedade privada, a família desapareceria espontaneamente ao longo dos séculos. Então, o importante ali era se concentrar na destruição da propriedade privada por meio, vamos dizer, de uma revolução violenta que destruísse, matasse a classe burguesa, tomasse os seus bens e pronto, daí a família ia acabar sozinha. Passados menos de um século, já aparece António Gramsci e a escola de Franks com a conversa simetricamente oposta. Por quê? Porque eles viram que destruir a propriedade privada não era tão fácil. Você vê que na União Soviética sempre existia propriedade privada ilícita e ilegal, mas que não dava para você exterminar, porque se exterminasse aquela propriedade privada vinha abaixo toda a economia soviética. Então, o comunismo socialismo era só uma fachada. Na verdade, você tinha ali um capitalismo clandestino que alimentava o país. Então, viram que liquidar a propriedade privada não era tão fácil. Então, o que fizeram esses filhas da puta? António Gramsci, o pessoal da escola de Franks, inverteu 180 graus a teoria marxista da infraestrutura e superestrutura. Porque, segundo Karl Marx, a economia é a infraestrutura, ou seja, a parte real da história, e em cima tem um véu ideológico, que é a superestrutura. Então, a família seria parte da superestrutura. E a base seria a economia de propriedade privada. Então, retirando a infraestrutura, a superestrutura viria abaixo naturalmente. Era assim que achava Karl Marx. Como destruir a propriedade privada? Se revelou muito mais difícil do que eles poderiam esperar. E, na verdade, é impossível, é materialmente impossível a eliminação da propriedade privada. Então, eles decidiram inverter tudo. Ou seja, em vez de destruir a propriedade privada para daí destruir a família automaticamente, não, nós temos que destruir a família primeiro. E daí, talvez, cheguemos à destruição da propriedade privada. Ora, pô, o que você acha de uma teoria que inverte em 180 graus o que estava dizendo e continua afirmando que é a mesma teoria. É claro que isso não é teoria nenhuma. Isso é um charlatanismo oportunista do mais rasteiro, do mais vagabundo, do mais sem vergonha. Então, quer dizer que... Agora, depois disso, o negócio piorou. Piorou, porque depois... Teórico mais recente, Ernesto Laclau, dito pensador marxista, ele já diz o seguinte, já diz que não existe nem mesmo ideologia de classe. Quer dizer, você tem uma burguesia que tem uma ideologia burguesa, um proletário que tem uma ideologia proletária e assim por diante. Não, ele diz que o discurso revolucionário, a propaganda revolucionária, cria a classe que vai apoiá-la. Quer dizer que em vez, vamos dizer, do elemento cultural ser a superestrutura que se ergue em cima da infraestrutura econômica, é o contrário. O discurso, a palavra, a cultura é o fundamento que gera a sua própria base econômica. econômica. Então, a teoria que começa a dizer uma coisa e no fim diz a coisa exatamente inversa, é claro que não é teoria nenhuma. Esse é que nem esse garoto mentiroso, pego em flagrante, começa a inventar historinha. Então, o marxismo é esta merda, minha gente. Tem uma série de pretextos só para os caras ter dinheiro, ter poder mandar nos outros, poder fazer o que quiser, matar, roubar, estuprar e se achar lindo, maravilhoso. Então, agora, para piorar a coisa, veja, a gente vê em todo o Ocidente pessoas religiosas, bem-intencionadas, conservadoras, querendo defender a família. Então, faz lá um belo discurso em favor da família e contra a destruição da família, etc, etc. Mas, peraí, peraí, será que esse pessoal revolucionário está mesmo destruindo a família? Note bem. Então, primeiro, esses grandes grupos globalistas que dão dinheiro a rodo para os movimentos esquerdistas, todos eles se constituem de famílias dinásticas que continuam rigorosamente, patriarcalmente ao longo dos séculos. Vê se os Rockefeller querem dissolver a sua família. Ah, nós vamos tentar aqui novas modalidades de organização familiar, vamos chamar aqui um monte de gay, está certo? E fazemos aqui uma suruba de 40 homens e dizemos que é uma família. Vê se o Rockefeller vai fazer isso, que nada, meu filho, educa os filhos direitinho para prosseguir a obra do pai e defender o patrimônio. Se você pegar lá no grupo Bilderberg, com exceção daqueles que são eclesiásticos, católicos, que tem lá também, está certo? Todos, todos, todos são patriarcas de famílias dinásticas, que jamais permitirão que suas famílias sejam dissolvidas por sexo livre, por gaysismo ou pelo que quer que seja. Mais ainda, gente, eu estava falando agora mesmo da elite comunista que continua no poder na Tchecolováquia, na Polônia, na Romênia, na Hungria, em todo o leste europeu. apesar da democracia, eles continuam mandando. O sistema é estritamente dinástico, meu filho. Quando o pai fica velho demais, bota o filho no lugar. Então, isso quer dizer que essa putada comunista fica com essa conversa de não, vamos destruir a família burguesa porque é opressiva, etc, etc. Mas eles conservam a sua própria família porque sabem que isso é a base da possibilidade da ação histórica, meu filho. Se a família se dissolve a cada geração, não é possível a ação de longo prazo. Todas as suas ações ficam limitadas ao prazo da sua vida. E tudo que você construiu se perde na geração seguinte. Então, isso quer dizer o seguinte, a continuidade da família é um elemento essencial do poder. E quando eles dizem que é para destruir a família, é para destruir a sua família, seu trouxa. A deles não, porra. Então, isso quer dizer que isso não é o ideal que eles tenham. Isso é uma conversa mole que inventaram para enganar trouxa. que isso é uma conversa.